Vamos à caça do urso. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Não temos medo. Uh, erva alta e ondulante. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Reste, restolha. Reste, restolha. Reste, restolha. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Não temos medo. Uh, um rio. Um rio fundo e frio. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Chape, chapinha. Chape, chapinha. Chape, chapinha. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Não temos medo. Uh, lama, lama grossa e pegajosa. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Pate, patinha. Pate, patinha. Pate, patinha. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Que belo dia! Não temos medo. Uh, uma floresta. Uma floresta grande e escura. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Trope, trope, tropeça. Trope, tropeça. Trope, tropeça. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Não temos medo. Uh, um nevão. Um nevão que gira e rudopia. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Uh, um nevão. Vamos à caça do urso. Vamos caçar um dos grandes. Que belo dia! Não temos medo. Hum, uma caverna. Uma caverna estreita e soturna. Não podemos passar por cima. Não podemos passar por baixo. Oh não, temos de atravessar. Pé, antepé. Pé, antepé. Pé, antepé. O que é aquilo? Um nariz molhado e brilhante. Duas grandes orelhas felpudas. Duas grandes olhos arregalados. Ai, é um urso! Depressa! Atravessamos a caverça. Pé, 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 pé. Atravessamos o nevão. Atravessamos a floresta. Trope, tropeça. Trope, tropeça. Trope, tropeça. Atravessamos a lama. Pato, patinha. Pato, patinha. Pato, patinha. Atravessamos o rio. Chapo, chapinha. Chapo, chapinha. Atravessamos a erva. Resto, restolha. Resto, restolha. Resto, restolha. Chegamos à porta de casa. Abrimos a porta. Subimos as escadas. Oh, não. Esquecemos de fechar a porta. Voltamos para baixo. Fechamos a porta. Voltamos para cima. Para dentro do quarto. Ai. Para dentro da cama. Debaixo das roupas. E sabem uma coisa? Ai. Não voltamos a ir à caça do urso. Abaixo das roupas. Vamos a re是的. Vamos a re Susan.